Bom dia pessoal, aqui é Ademilson do canal Pós Suprantil, com a vontade de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal. Bom dia pessoal, hoje eu estou chegando aqui, vou mostrar a vocês aqui, que aqui caiu um tipo de rato desse aí, não é um rato. Eu andei pesquisando aqui na minha região, as pessoas chamam de rato de fruta, se você poder identificar esse bicho e falar para a gente, vou estar agradecendo. Então veja bem, como foi que esse bicho veio cair aqui? Como vocês estão vendo aqui de lado, de uma explantação, eu tenho uma composteira, gente. Eu até indico que você está fazendo isso também, porque em toda casa tem gente, esse tipo de negócio aqui, que é o que? É restos de alimentos, podem ser frutas, cascas, legumes, vegetais. Então veja bem, você tem uma horta, você tem que ter isso, todas as pessoas que cultivam hortas e frutas, tem isso gente. E esse tipo de lixo, toda casa tem, então tem como você produzir seu próprio adubo e você não sabia. Então veja bem, só você vir e está pegando aqui, toda vez que você comeu uma laranja, comeu um pedaço de melancia, um pedaço de abacaxi, você se acorde num balde desse aqui, você vai só sacudindo, só sacudindo. E você pode botar frutas, legumes, vegetais, restos de folhas, do que tal, você pode estar tudo botando aqui. Então eu faço tudo isso, eu vou estar dando uma revirada aqui, para vocês estarem vendo. E como vocês estão vendo, é tudo casca. Sementes, então isso aqui gente, melão, vagem da fava que eu colhi. Então você gente, fazendo isso aqui, você no futuro vai ter aí um excelente de um adubo. Esse adubo não é nem muito pesado, como vocês estão vendo, não é nem muito pesado. E você pode estar fazendo aí, sem nenhum problema, esse tipo de adubo, que você pode estar utilizando aí, nas suas frutíferas, você pode estar utilizando nas suas hortaliças. E o que é que acontece? Através disso aqui, fica maneiro, não é muito pesado. Não, é esse rato, eu posso estar chamando assim, ou se não, é rato de fruta. Então você pode estar pegando aí, e pode estar fazendo aí, esse procedimento. Ele, eu acho que veio comer aqui, esse adubo está aqui do lado, aqui do lado dele. Ele veio comer essas frutas aqui, e caiu dentro desse vaso aqui. Então como vocês estão vendo, está com medo, ele deu sorte, por quê? Porque nós não vamos maltratar esse bicho, gente. Nós não vamos estar maltratando, por quê? Porque aqui a gente curte a natureza, e nós preserva o meio ambiente. Então, você encontrou um bicho desse, gente, não mata ele não. Ele é selvagem, ele é um felino, ele não faz mal a ninguém. Com medo. E você pode estar aí, deixando seu comentário, se você conhece essa espécie de rato, gente. Como vocês estão vendo. Vou estar deixando aqui, um salve aí para o canal aí. Já ia me esquecendo, o canal Frutífero. Um amigo nosso está começando agora, no YouTube. Produzindo, o Victor Dito está fazendo um vídeo. Dá uma passada lá. O nome do canal é Canal Frutífero. Escreve lá, que sempre, sempre está comentando nossos vídeos. É uma gente muito boa. E eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que ele tem lá. Então, corre lá e dá uma acessada lá. Se você puder estar deixando um comentário a respeito desse animal aqui, vai ser de grande ajuda. Como você está vendo, ele está acabando de cheirar aqui as cascas do feijão. Botei algumas coisas aqui. Eu acho que ele caiu, ele entrou, gente. Estava de lado outro vaso aqui. E se você souber mais informações desse animal, você deixa aí. Não parece ser um animal agressivo, um animal dócil. Então, é isso aí, gente. Se você conseguir estar deixando uma informação aí, vai ser de grande ajuda para nossos telespectadores. Vou ficando por aqui, pessoal. Fiquem com Deus e tchau, tchau, gente.